Hoje em dia você vê as pessoas conversando sobre política, mas muito sobre política partidária, entendeu? Mas não sobre política no Estado Pleno, né? Porque isso aqui que a gente está fazendo é uma discussão política, né? Você disputar espaços, você está fazendo política, e política é uma coisa boa. A gente vai conseguir ser um país democrático de fato, enquanto a gente age politicamente.